Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e mais uma dica para o canal, pessoal. Hoje, no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar aqui um teste que eu realizo para saber se o defeito está no motor de arranque ou não. Hoje a gente está aqui com um carro de exemplo, vamos utilizar o defeito desse carro, o cliente nos procurou aqui porque esse carro parou de dar partida, que é um Nissan Versa. Vamos lá só para a gente poder mostrar o defeito, pessoal, e até mesmo aí para a gente poder explicar qual que é a dúvida. O que acontece? Se eu pegar esse carro aqui, a gente vai observar aqui que a hora que eu vou dar partida não dá sinal de nada, pessoal, tá? Vamos lá, vou até vir aqui, vou virar na chave, acender o painel e vou realizar a partida. Desta forma, sinal de nada. Então, pessoal, vem aquela dúvida, tá? Se é um motor de arranque, se é um comutador de ignição. Esses carros mais modernos hoje, pessoal, costumam ter fusível aí de proteção, costumam ter relé. Então, eu utilizo uma lâmpada de teste, é um teste aí bem simples que eu realizo para eu ter certeza que é o motor aí de arranque que está com defeito, tá? Para não acontecer de eu retirar esse motor de arranque e depois descobrir que é outro problema. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, para a gente iniciar o teste seria o quê? Eu já desconfio da bateria, tá? Confesso que já retirei o motor de arranque, depois fui notar que era a bateria com defeito. Mas aqui, ó, então meu primeiro teste vai ser o quê? Vou pegar uma bateria, colocar aqui, vou fazer um enxerto, vou lá, vou dar uma partida. Realizando aí o teste que eu vou executar aqui com a minha lâmpada de teste. E agora, já montei aqui uma bateria que eu tenho certeza que está ok. Já coloquei ali, foi feito o enxerto. Sempre lembrar da polaridade, tá, pessoal? Pessoal, positivo no positivo da bateria que está montada no carro e negativo no negativo. E agora sim, pego aqui, pessoal, tenho certeza que a bateria está ok. Peguei aqui a minha lâmpada de teste, tá? Liguei a minha lâmpada de teste no polo negativo da bateria. E o primeiro teste que eu vou executar vai ser o quê? Sem dar partida no carro, sem nada, pessoal. Vou pegar aqui minha lâmpada de teste e vou localizar ali, ó, está ali o motor de arranque, tá? A gente vai observar aqui, ó, esse fio grosso está bem aqui. E eu vou pegar minha lâmpada de teste e simplesmente vou tocar ali, pessoal, para eu ter certeza que ali, ó, tem um positivo, tá? Vamos lá? Vou pegar a lâmpada e vou tocar. Prontinho. Então, aqui, pessoal, foi o primeiro teste. Tenho certeza que esse motor de arranque aqui tem alimentação. E agora eu vou preparar para quê? Vou pedir alguém para poder ir lá dentro, tá? Que eu vou executar o teste no fio fino que vai aí no motor de arranque, que seria aí a partida. E prontinho, o Ricardo já está lá na direção aí, que é o mecânico aqui da oficina. E agora sim, vou pegar a lâmpada de teste e vou lá, pessoal, lá naquele fio fino que vai no motor de arranque, ó, e vou tocar lá, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue mostrar aí com detalhe. Vou tocar, exato. E vou pedir o Ricardo para poder dar uma partida. Ricardo, faz favor. Ah, pronto, pessoal. Observou? Beleza, Ricardo. Obrigado. Observou que a minha lâmpada acendeu, pessoal? Então, isso aí me entrega, tá? Ricardo, obrigado. Isso me entrega, tá? Que o defeito aí, ó, com certeza vai ser o motor de arranque. Primeiro porque ele tem ali aquele positivo, tá? Que é uma alimentação aí que chega direto da bateria. E quando o Ricardo foi lá dentro, ele deu a partida, tá? Só dele dar partida lá, eu já eliminei aí, tá? A possibilidade de ser um defeito lá no comutador de ignição, no chicote, ou um fusível queimado, ou até mesmo um relé. Então, agora sim, retiro esse motor de arranque, levo para a bancada, pessoal, e desmonto, tá? Só que nesse vídeo aqui a gente não vai mostrar aí, tá? Mas vou colocar aí, num comentário fixado aí, qual que era o defeito aqui desse motor de arranque, tá, pessoal? Então, pessoal, que fique bem claro aí o porquê desse teste. Esse teste, pessoal, eu executo aí em qualquer carro que chega aqui, que a gente vai lá dentro e dá partida e não tem sinal nenhum, tá? A gente não observa um tech do motor de arranque, a gente não observa aí um barulho qualquer. Então, sempre vem aquela dúvida, então eu realizo aí esse teste. Pessoal, então foi isso, esse foi o vídeo, tá? E essa foi a dica que a gente queria colocar aí, esse teste que a gente executa aí, para saber se o defeito de fato está no motor de arranque. E só lembrar, não posso deixar de pedir, toda semana a gente está com vídeo e dica no canal. Se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva, é só se inscrever, pessoal. E para semana a gente volta aí com mais vídeo e mais dica. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.